Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Vice Fangirl, e hoje a gente vai falar sobre Undertale. Undertale é um jogo de RPG criado pelo Toby Fox. Ele foi lançado para o computador PC e Mac lá em 2015. E depois teve seu lançamento para o Playstation, e mais recentemente agora em 2018 foi lançado para o Nintendo Switch. Então com esse relançamento de um jogo para outra plataforma, e o lançamento do Toby Fox de um outro jogo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, nada mais justo do que falar de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Com certeza um jogo que me fez pensar em como eu ajo dentro do jogo, sobre a moral, sobre a ética, e a simples escolha, eu mato esse monstro para subir de nível, ou eu consigo continuar jogando um jogo e vencê-lo, chegar até o final, sem matar ninguém. Toby Fox teve essa ideia há muito, 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 muito por trás. Lá em 2013 ele anunciou um Kickstarter. Kickstarter é um crowdfunding, ou seja, financiamento coletivo. Ele colocou a proposta, colocou lá o jogo dele, o que ele queria fazer com o jogo, o que era a ideia desse jogo, e uma estimativa de 5 mil dólares. Que aqui, acho que hoje em dia daria quase 20 mil reais, né? Sabe quanto ele conseguiu? Mais de 51 mil dólares. Mil, mais de mil, quase mil vezes o que ele pediu. E com esse dinheiro ele realmente conseguiu fazer o jogo, levou quase 3 anos, 34 meses para ele fazer, e ele fez praticamente tudo sozinho. Roteiro, criação de personagens, desenvolvimento de personagens, programação. As únicas exceções são alguns dos personagens, o design deles, que foi criado por outros artistas, incluindo a maior participação. Está vendo nos créditos, ela é o nome que mais aparece. É a Tammy Chang, que é responsável por criar vários dos personagens, vários dos cenários e do ambiente. E ela ainda ganhou um personagem com o nome dela no jogo, que é maravilhoso, adoro o Tammy's. Procurem as Tammy's no jogo. Tammy Village, um dos melhores, se não for o melhor lugar do Undertale. O Toby Fox também escreveu e compôs toda a trilha sonora do jogo, que você pode ouvir depois de ter jogado o jogo no Spotify. Já tem lá a trilha sonora, você consegue ouvir todos os temas, e o nome de cada tema é maravilhoso. Você imediatamente lembra dos personagens, da história, do momento que você ouviu aquela música no jogo. E pra alguns pode ser traumático, quando você fica ouvindo a mesma música sem parar, porque você não consegue sair da maldita fase do Metatron. Metatron, pra mim, é a pior parte. Ele é muito difícil. Ele, ela... Enfim. O robô. Foi um dos jogos mais falados em 2016, e ele continua ainda chamando atenção, porque se descobre novas teorias, as pessoas pesquisam sobre o jogo, as pessoas querem saber muito mais sobre a história, e com o novo jogo do Toby Fox, de novo, a gente vai falar dele no final do vídeo. Calma. O Deltarune, saiu ainda mais teorias, e todo mundo que tem o jogo, continua jogando e jogando, e tentando convencer outras pessoas ao redor delas, para jogar esse jogo. Tá bom. Um cara, desenvolvedor indie de jogos, arrecadou um dinheiro com muita gente, demorou três anos, e lançou um jogo de RPG. E daí? Bem... A parte que o jogo se destaca, é a história, seus personagens, as diversas rotas que você pode ter, as diversas experiências, e como você pode jogar esse jogo, de novo, de novo, de novo, e ter uma experiência diferente toda vez. Curioso? Então vamos saber o que é a história do jogo agora. Você começa escolhendo o nome para o seu personagem. E aí ele conta uma pequena historinha, o ano é 2000XX, sim, você está em Mount Abbot, e aí você escala uma montanha, e de repente você cai num buraco. E a hora que você cai num buraco, você vai parar lá no subsolo, no underground. E aí você está lá, muito, 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 muito embaixo da terra, você descobre que existe este mundo. E esse mundo é cheio de monstros. Só que você não quer ficar ali, você quer voltar para casa, você quer voltar para a superfície. Mas ao longo do caminho, você vai conhecendo os personagens, que são os monstros, que habitam esse universo. Existem de todos os tipos, desde o mais pequenininho, praticamente inofensível, aos grandes chefes que você vai... os chefões que você vai enfrentar, os boss. O que está nesse jogo interessante, é que existem três rotas. A neutra, a pacifista, e a genocida. Normalmente quando você joga pela primeira vez, é capaz que você caia na neutra, ou talvez na pacifista, dependendo de como você é como jogador. Mas fique sabendo que, independente de qual rota você escolher, você vai ter opções de finais diferentes. Então mesmo que você escolha a pacifista, você tem duas opções de finais. Você vai escolher a genocida, duas opções de finais. Você escolheu a neutra? Bem, você não matou todo mundo, mas também nem todo mundo está vivo. Então isso significa que você vai ter algum dos finais possíveis neutros. O jogo brinca com a questão de ser um RPG, ele brinca com a questão de ser metalinguístico, e ele é basicamente um jogo de quebra-cabeças. Eles existem vários puzzlesinhos, várias soluções, apertar botões na hora certa, ir em tal lugar, na ordem certa, e até nas batalhas que você entra com seus inimigos, eles existem jeitos para você sair dessa batalha. E é por isso que eu estou usando essa camiseta maravilhosa, não dá para ver inteira. Ah! Eu odeio quando não dá para aparecer minha camiseta inteira. Tipo essa. Muito bem. Essas são as quatro opções toda vez que você entra em uma batalha. Fight, que é lutar. Act, que é agir. Itens, para você poder pegar os itens que você possui. E o Mercy. Assim como eu falei do Brother no outro vídeo do canal, link no card ou link na descrição, esse é um daqueles jogos que é muito difícil contar mais dele sem estragar a experiência de quem está jogando pela primeira vez. Então, vale a pena você comprar esse jogo e ter a sua experiência e aos poucos você vai descobrir qual é a sua rota, qual é o seu caminho e descobrir as histórias daqueles personagens. Quanto mais você escolhe poupar e descobrir essa história, mais você descobre sobre o mundo. Mas ao mesmo tempo, escolhendo a opção genocida, você também descobre mais sobre o mundo. Porque você descobre o que acontece. com aqueles personagens. Conforme você descobre como as pessoas passam a ter medo de você. E fazendo essas duas rotas, ou as três, você entende muito da mensagem do jogo. E se você pudesse ter outra decisão, se você pudesse tomar outra atitude, se todos os jogos que a gente joga pudessem ser jogados de outra forma, onde as suas ações literalmente, instantaneamente, mudam a sua atitude e a atitude dos outros personagens em relação a você. Os personagens terem medo, os personagens de estarem, começarem a achar que você é um monstro. Você perde a sua humanidade por causa disso. Ele conseguiu criar um lore, uma história profunda desse universo que, cada vez que você joga, você descobre mais. Ainda existem salas e coisas e ambientes do jogo que eu ainda não explorei. Eu já joguei esse jogo quatro vezes. Duas vezes na neutra e duas vezes na Pacifista. E eu já assisti alguém jogando a Rota de Genocida porque eu queria saber mais. Cada um vai ter alguma coisa no jogo que vai ser diferente de outra pessoa. E aí você pode ir na internet e compartilhar a sua experiência e ver das outras pessoas e cada vez mais descobrir mais sobre esse jogo. O design pode ser simples, mas os personagens, a história, toda a personalidade deles e a trilha sonora fazem você se sentir imerso nessa história e nesse universo. Lembra que eu falei sobre o outro jogo do Toby Fox? Bem, se você já terminou de jogar Undertale, a dica que eu posso dar pra você é que você vai jogar Deltar Room. Deltar Room ainda não ficou claro se ele é outro universo paralelo ou se ele é uma continuação. É meio que tá no ar o que ele é. Até os fãs estão se questionando. O próprio Toby Fox não disse muita coisa. Ele deixa muito mistério no ar, o que é bom, o que é ótimo. Todo mundo já jogou Undertale desde 2016 200 mil vezes e a gente não sabe todas as respostas. Mas esse jogo veio pra talvez trazer algumas respostas e talvez fazer outras perguntas. E esse jogo foi lançado pelo Toby Fox o primeiro capítulo de jogo Deltar Room Chapter 1 foi lançado de graça. Eu vou deixar o link tanto do Undertale pra você comprar na plataforma que você queira e do Deltar Room vou deixar aqui embaixo, vou deixar a trilha sonora, tudo pra você, os links vão estar aqui embaixo. Então, super recomendo se você já jogou Undertale ou se você está vendo esse vídeo agora e quer jogar Undertale depois vá jogar Deltar Room. Aviso que os jogos estão sim em inglês e japonês que foram traduzidos mas eu acho um jogo super fácil super tranquilo de jogar em inglês eu não acho que é um inglês muito difícil então fica a minha dica. O sistema de jogar é muito fácil é o seu teclado e é só isso que você precisa as setinhas o Enter o Control e o Shift tá tudo certo acho que o X também tá tudo certo e é um jogo que eu falo que às vezes dá de 10 a 0 em jogos super complexos e hiperrealistas pessoas feitas com captura de movimento em 3D é incrível mas às vezes não tem tanta essência é um jogo onde as suas escolhas importam suas atitudes importam então fica aí a dica se você gostou desse vídeo não deixa de clicar e se inscrever aqui embaixo clica no sininho que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo deixa o joinha pra ajudar o canal e deixa seus comentários também se você gosta de Undertale se você já jogou se agora você decidiu jogar e qual rota você quer tomar pacifista neutro ou genocida muito bem até semana que vem e se mantenham determinados tchau